O que é isso? O veículo que partiu ao meio ao bater em uma árvore estaria em alta velocidade. Dentro do veículo estavam 5 pessoas. O motorista de 25 anos morreu na hora. Entre os feridos estava inclusive um bebê de apenas 9 meses de idade que sobreviveu. A polícia investiga se o carro estaria participando de um racha. E tem muito mais hoje. Esse é o RIC Notícias Noite.